Oi, eu me chamo Alana Lenká e você está no canal O Mundo dos Livros. E hoje é dia de unboxing aqui no canal. Um unboxing muito especial, cheio de amor e de carinho, porque é uma nova parceria aqui do canal com o poeta e escritor Marcos Delgado, com o Tiju. Eu fico muito feliz com essa nova parceria, que é uma nova conquista, e chegou esse envelope aqui pra mim com a obra dele, né? Eu conheci o autor, gente, através das redes sociais, e a gente foi conversando, ele foi me mostrando um pouco do trabalho dele, e surgiu a oportunidade da parceria, e é claro que eu abracei, né, com muito carinho essa oportunidade, logo porque o meu intuito aqui é estar divulgando, a literatura nacional. E poesia e poema, gente, é um gênio literário que eu não levo há muito tempo. Eu gostava muito mesmo, na adolescência, principalmente naquela época que a gente estuda a terceira geração do romantismo, que tem a obra de azevedo. Eu amava mesmo demais. Olha só, gente. Veio aqui, acho que são dois livrinhos aqui, vou abrir pra vocês. Então, eu amava demais mesmo esse ler poesias, poemas, e até gostava de escrever, né? Então, tem um contato, assim, com a poesia, com o autor nacional. E, assim, que eu não conhecia... Nossa, pra mim foi um prestígio, assim, com certeza. Foi uma honra. Aqui, ó, dois livrinhos. E eu fiquei muito feliz mesmo com a parceria, né? E o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês... Vou mostrar esse aqui. Olha, gente, que lindo. Ventos Mineiros. Olha que capa linda, gente. É de uma delicadeza. Olha só. Eu acho que ele é vendido pelo clube de autores. Eu vou passar todas as informações aqui pra vocês, tá? Podem ficar tranquilos, que eu vou deixar tudo no box de descrição. Tem orelha aqui. É um livro bem fininho mesmo. Mas, olha só que... Nossa, a diagramação tá muito boa mesmo, olha. Mas é de um cuidado na edição. Vocês podem ver como o livro dele tem um toque, assim, carinhoso, assim, que a gente percebe, né? Nossa, eu amei, gente. Amei mesmo, sério. Ele é mineiro, né? Pelo que parece. Eu acho que ele é mineiro. E ele é um amor de pessoa. Muito gentil. Muito obrigada mesmo, Marcos. Esse outro aqui é a Oração do Fogo. Capa fantástica também, gente. Nossa, eu já vi que eu vou gostar muito desse livro. Aqui atrás. Tem orelha também. Vou mostrar aqui um pouquinho. Tem algumas imagens também. Nossa, muito delicada. E eu tô precisando mesmo, assim, ler um pouco de poesia, sabe? O pouco que eu li dele, que ele me mostrou, eu fiquei, assim, fascinada, gente. Porque a poesia, o poema, ele toca a alma da gente. São palavras, assim, que é de um... que traz uma grande reflexão pra nossas vidas, assim, sabe? É uma leitura muito gostosa de se fazer. Mesmo quem não gosta do gênero, dê uma oportunidade, porque eu acredito que vale muito a pena. Então, logo que eu for lendo aqui os livros, eu vou trazer resenhas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing bem rapidinho. E eu peço que vocês, se vocês não forem inscritos, já se inscrevam. Já dá aquele joinha pra estar me ajudando. Me sigam. E me sigam nas minhas redes sociais também. E eu vou deixar todas as informações do autor no box de inscrição. Então, obrigada. É isso. E até a próxima. E até a próxima.